O Rei Pelé, mesmo internado, segue atento à paixão do futebol. Neste domingo, ele foi às redes sociais parabenizar o atacante Lionel Messi e a Argentina pelo tricampeonato mundial após a disputa de pênaltis contra a França. O eterno astro escreveu no Instagram, Hoje, o futebol continua a narrar sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vence sua primeira Copa no mundo, como era merecido por sua trajetória. Pelé ainda lembrou de Maradona, que morreu em novembro de 2020. Parabéns, Argentina! Certamente Diego está sorrindo agora. Pelé também enalteceu o talento de Kylian Mbappé, que marcou os três gols franceses durante o empate nos tempos normais e na prorrogação. Edson Arantes, do nascimento de 82 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, para uma reavaliação de seu tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado.